Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Emerson Paranaguá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho de que foi a minha experiência aqui na Polônia em utilizar o serviço público de hospital e privado e também um acidente. Se me seguem lá no Instagram, você já viu e já sabe que eu fiquei durante uma semana off em casa e eu contei um pouquinho do que aconteceu aqui antes mesmo de gravar esse vídeo. É importante você me seguir no Instagram pra acompanhar essas coisas. Eu sofri um acidente, eu bati a cabeça, tive que levar alguns pontos, o corte foi fundo. Então eu fiquei durante uma semana de recuperação, barra descanso, pra que não abrisse nem os cortes, não infeccionasse, não acontecesse nada. Já que uma vez eu tenho um grande histórico de bater cabeças e parar no hospital. Uma hora eu conto. Mas deixa eu contar desde o início como foi. Foi há duas semanas atrás, eu tava me preparando pra ir pra uma viagem que era um outro local aqui na Polônia e eu já tinha arrumado toda a minha mala, todas as minhas coisas, tava pronto pra ir. Eu só ia tomar banho, tomar café e ir pra pegar o ônibus da viagem. E como toda pessoa normal que toma banho... E aqui na Polônia é muito comum você ver banheiros com banheira. Então atualmente eu estou dentro de uma banheira. E a gente quando toma banho, se você não quer relaxar e tal, você toma banho em pé. Então aqui fica o registro e acima fica um chuveiro, que ele é meio que retrátil, então você pode tirar. Aqui no meu chão eu sempre coloco uma toalha ou um pano, porque quando eu saio, eu seco meu pé pra não molhar a casa toda. E foi a seguinte coisa que aconteceu. Quando eu saí da banheira, eu coloquei o pé pra fora, o meu pé escorregou e eu acidentalmente caí dentro do banheiro. Eu cheguei a bater a cabeça na parte de baixo da porta, porque a porta é aqui, então é bem pequeno o espaço. Não sei bem como eu bati a cabeça ali, porque eu tô olhando pra porta. Não tem muito espaço pra eu ter ficado deitado, mas enfim, bati. E tem agora até um sinal ali na porta que eu quebrei um pedacinho assim da porta. Depois eu vou contar essa história. E quando eu bati a cabeça é aquela mesma sensação. Dá aquela meio, uma leve dorzinha. E aí você fala, ai não aconteceu nada, se Deus quiser. Quando eu coloquei a minha mão assim pra trás, a minha mão tava cheia de sangue. Aí eu já coloquei uma toalha e comecei a apertar. Eu liguei pra minha amiga Tami e falei, olha, então eu não vou mais pra viagem. A Tami ligou pro Fábio e pra Cris, que vieram aqui me buscar de carro. E começou a saga de procura de hospital. Como eu nunca tinha ido a nenhum hospital aqui, eu não sabia endereços, não quis saber também. Porque eu realmente não gosto do cenário de hospitais. Isso eu já tava chorando, eu já tava todo desesperado. Porque né, eu moro sozinho, é difícil acontecer alguma coisa assim. Você tem que correr atrás de alguém. E graças a Deus eu tenho os meus amigos aqui que me socorreram. É difícil essa, sabe, essa vulnerabilidade que você tem por não ter alguém e te ajudar. Tipo, se eu estivesse em casa, meus pais iriam me ajudar. E assim, consequentemente, se eu morasse com alguém, alguém iria me ajudar. Mas não foi o caso. Mas meus amigos estavam aí. Então a primeira coisa que eu fiz foi, eu desci aqui embaixo da minha casa, que tem uma farmácia. Só que eu não falo polonês. E às vezes as pessoas falam, não falam inglês. Então é difícil comunicação, mas mesmo assim tem Google. Escrevi no Google que eu queria ir pra um hospital. Eu tava com a toalha no meio da rua assim, cheia de sangue. Escrevi no Google, olha, quero ir pro hospital. Aí a mulher começou meio que se desesperar. E não queria me deixar sair da farmácia. Aí eu encontrei uma amiga online no Facebook. Que é a minha amiga Camila. E liguei pra ela, falei, olha, eu tô sofrendo um acidente, tô aqui, você pode conversar com a mulher? Aí eu passei o telefone pra mulher da farmácia. E ela falou que queria chamar uma ambulância. Porque aparentemente, se eu fosse de ambulância, eu seria atendido muito rápido no hospital. Mas não foi o caso, porque o Fábio e a Cris já estavam chegando de carro. Então eu preferi ir com ele. Então ela me passou o endereço do hospital. Se você estiver vindo pra Wrocław, eu vou deixar o endereço do hospital aqui embaixo. É na rua Keromenskiego. Não estou certo disso, mas vou deixar o endereço aqui embaixo. Agora corta pra expressão de que eu achava, por ter todo esse histórico de guerra, que os hospitais seriam, sabe, tudo escuro, não seria limpo. Mas não. Tirem essa ideia da cabeça se eles tiverem essa mesma ideia aqui. Super limpos. Os profissionais, pelo menos os que me atenderam, estavam super capacitados para atendimento. Então a gente chegou lá. Pra você que não sabe, emergência em polonesa é sore. Ou deve ter outra pronúncia. Então chegamos na emergência. E aí não tem muito o que falar. Mesmo que se eles não falassem inglês, eu só mostrava machucada e falava, olha, tá doendo. Foi muito rápido. O pessoal falava um pouquinho de inglês. Entendeu, já me levou pra maca. O rapaz que fez os pontos na cabeça não falava, mas eu entendia muito bem o que ele tava tentando me explicar. Ele raspou um pouco da minha cabeça aqui e deu uma injeção, eu acho que pra eu não sentir tanta dor, uma injeção com uma anestesia. Depois da anestesia ele começou a dar os pontos. Se você cair de cabeça, ou se você chegou aqui por conta de cair, bater a cabeça e fazer ponto na cabeça, Olha, não dói tanto assim, acho que numa outra parte do corpo, assim, que você tá vendo, acho que dói mais. Mas é que não doeu, então ele deu o ponto, levei cinco pontos e não doeu tanto. Eu sentia ele puxar a agulha assim, mas não doeu tanto quanto, né? Doeu, mas não doeu muito. Após isso eu fiquei andando com uma faixinha assim, porque eu não podia pressionar tantos pontos, porque estavam cicatrizando durante uma semana. Também lá no hospital eu comentei que eu já tive histórico de bater a cabeça. Se você me acompanha, eu acho que eu já devo ter comentado aqui, mas... Tive dois acidentes em datas diferentes. Eu tive dois coágulos no cérebro, tanto desse lado quanto desse lado. Eu bati a cabeça no chão, já fiquei no hospital semanas, quase abriram a cabeça pra tirar o coágulo. Mas aconteceu isso. Então quando eu saí da mesa que eles estavam fazendo a obturação, né? A obturação? Sutura. Suturando? Saturando? Tavam costurando a minha cabeça. Eu pedi pra fazer uma tomografia, porque ele, eu já tinha ouvido a palavra tomografia lá, que era bem parecido com o português. Pra ele, eu falei, olha, eu já tenho histórico, queria fazer uma tomografia pra ver se não deu nada. Aí demorou algumas horas, assim, porque o comum aqui dos hospitais públicos é que leva um tempinho pra você ser atendido. Não sei o porquê, mas leva. Nesse caso, pra fazer a suturação, pra fazer costurar aqui, fazer os pontos, foi rápido. Mas pra fazer a tomografia, levou umas duas, três horas. E... mas fiz de excelente qualidade, tudo muito limpinho, tudo muito branco também, assim. Tudo muito bem arrumado. E foi de excelente qualidade. Agora cortamos pra uma história que temos vídeo de Ludi, falando sobre esse menino nos hospitais e experiências dela. E o vídeo dela tá muito melhor explicado do que esse. Então, eu vou colocar o vídeo aqui nos balõezinhos, ou aqui na descrição abaixo, pra você assistir. Porque vale muito a pena, porque ela conta mais coisas sobre os hospitais aqui, já que ela teve mais experiências do que eu. Fui pro hospital, fiz a suturação, vim pra casa e fiquei durante uma semana. Com relação ao hospital público, nota 10, assim. Tem esse problema da espera? Tem gente que espera seis horas pra ser atendida? Tem. Acontece. Não sei o porquê acontece isso, mas tem. Então... mas eu achei assim, esse... a minha experiência, essa primeira experiência, espero que seja a última, foi de excelente qualidade, sabe? Se você tiver vindo, se você tiver vindo pra cá e tem algum problema e que precise de acompanhamento médico e tal, eu acho que eles estão muito bem preparados. Porque, né, tivemos uma experiência de emergência e foi, ó, baros e odobja. Agora também corta por fato que, durante a cicatrização dos meus pontos, eu não vou mostrar esses pontos aqui. Eu vou colocar bem rapidinho só uma imagem, assim, porque eu acho que o YouTube pode pegar esse vídeo e cancelar, sei lá. Eu sentia que no final da minha... dos meus pontos aqui, eu sentia que tinha uma coisa meio dura, mas eu achava do ponto mesmo. E aí, durante a noite, esses dias que eu cheguei, anteontem, eu tava passando a mão e tava muito diferente de ter uma casquinha de machucado. Não era uma casquinha de machucado, porque era dura demais. E aí, você sabe, né, você vai mexendo, mexendo, aí eu puxei, assim, puxei. E quando eu puxei, não era uma coisa normal de casquinha. Eu até vi, assim, tava de noite, eu liguei a lâmpada pra ver se era uma casquinha ou não era uma casquinha de machucado. Era um pedaço de madeira. Agora, eu não sei, agora, agora é meio estranho falar isso, eu não sei se aquele pedaço de madeira estava comigo desde o dia que eu caí. Porque o moço que fez a costura aqui, ele limpou, ele passou, e doía quando ele passava a mão, assim, sabe? Ele limpou, fez tudo. Parte de cuidados, assim, tipo, limpeza de machucados, ele fez tudo. Mas eu não sei se quando eu bati, entrou um pedaço de lasca de madeira aqui, e só começou a sair esse pedaço da madeira quando tava cicatrizando. Talvez ele não tenha visto. Mas agora, eu vou mostrar um pedacinho do pedaço de madeira pra vocês, e um pedacinho da porta. Porque na porta, tá ali, lascado. E eu tenho o mesmo tamanho de pedaço de madeira. Então, eu acho que eu fiquei duas semanas com um pedaço de madeira aqui na cabeça. E, estranho isso, né? Não sei agora se o moço não viu, ou se ele, se tava, tipo, pra dentro da pele. Não sabemos, não saberemos. Mas, eu encontrei um pedaço de madeira na minha cabeça aqui dentro, tá? Enfim. E isso que tava na minha cabeça. Encaixa certinho. Ai, peraí que não tô focando. Ele encaixa certinho. Então, ó, ele encaixa certinho. É aqui. Ai, que medo. E agora, vocês vão ver um pedacinho de como foi remover os pontos numa assistência médica particular. Então, confere aí esse vídeo. Estamos indo ali agora no hospital. Não é bem hospital, eu acho que é uma clínica. Ela fica localizada dentro do shopping. Então, por isso que eu acho que é uma clínica. Eu vou lá pra realizar a remoção dos meninos aqui. Então, vamos ver como vai ser. Eu já tô sentindo dor desde já. Aqui, ó, nesse shopping aqui. Ai, vamos lá. Vamos ver qual vai ser desse rolê. Ótimo dia pra quem vai tirar pontos na cabeça. Ótimo dia pra quem vai tirar pontos na cabeça. E aí, ótimo dia pra quem vai tirar pontos na cabeça. Ela fez um cortinho assim. Tuc, 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 tuc. Acabou. Resumão de tudo. A minha experiência total, tanto com o particular, quanto com esse menino público. Foi muito bom. Muito bom. Achei muito bacana. Aquele medo que, mesmo que você não fale a língua, tem aquele medo, aquela apreensão. E, aparentemente, aqui foi muito bom. Eu achei muito legal. Não vou falar recomendo essa experiência pra vocês, porque eu odeio o hospital. Mas, caso aconteça alguma coisa, você já... E mora aqui em Frotswab, você já tem esse nome desse hospital para ir. E qualquer coisa... Eu sei que tem experiências aqui, que o pessoal já foi em hospitais muito ruins. Mas, nesse em si que eu fui... Foi muito bom. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo informativo. Se você gostou, deixe um comentário aqui embaixo, se você já veio pra Polônia ou já utilizou algum serviço europeu. Porque é sempre bom compartilhar esse tipo de informação. Se você também gostou e quer saber mais outras opiniões, também deixe um outro comentário, porque aí a gente pode conversar aqui nos comentários. Me sigam nas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu vivo naquele lugar. Então, é sempre bom pra você saber das coisas antes, ou até mesmo conversar um pouquinho comigo. Tá bom? Fiquem bem. Um beijão. Tchau! Ai, eu já tô bem também, tá? Mas, assim, se quiser mandar um coraçãozinho embaixo, faz assim... Coraçãozinho pra você, Hermer. Um beijão. Tchau! 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 Tchau!